Oi Isabelle Benito, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. A Polícia Federal investiga se o esquema de pirâmide financeira com os criptomoedas, os bitcoins, teria começado justamente com o dinheiro desviado dos fiéis da Igreja Universal. Isso porque o próprio levantamento feito pela Igreja Universal ao longo dos últimos anos apontou que alguns milhões foram desviados desses dízimos em algumas igrejas espalhadas pelo país. Por isso a Igreja Universal procurou a Polícia Federal e pediu a instalação de um inquérito levando, aí claro, tudo aquilo que ela conseguiu descobrir ali dentro. Um dos investigados é o ex-pastor Ney Carlos dos Santos. De acordo com a apuração da Polícia Federal, ele teria desviado mais de 3 milhões de reais desse montante, tá Isabelle? Ele utilizou parte, 248 mil reais, por exemplo, pra comprar três carros de luxo. Um outro montante, mais de 2 milhões e 600 mil, foi utilizado para a compra de um imóvel de luxo numa área nobre lá no Distrito Federal. E mais de 100 mil reais utilizados pra poder montar uma empresa de tecnologia. O que chama atenção é que o endereço dessa empresa de tecnologia, Isabelle Benito, é o mesmo endereço da GAS lá em Brasília. Além dele, outros 11 ex-pastores da Igreja Universal também estão sendo investigados, que teriam utilizado a mesma prática de organização criminosa pra desvio de dinheiro dos fiéis, pra poder colocar nessas empresas de tecnologia, transformar esse dinheiro em bitcoins, em criptomoedas, pra poder lucrar e muito. Eles também teriam montado empresas de tecnologia pra utilizar isso tudo como fachada. Essa própria apuração foi feita pelo pessoal da Igreja Universal e apresentada na Polícia Federal. Um outro detalhe também chama atenção. O Gladysson Acácio dos Santos teria feito a doação para a Igreja Universal de mais de 72 milhões de reais. E dá a entender que esses ex-pastores criminosos teriam conseguido aí desviar parte do dinheiro pra poder investir também nessas empresas e desviar dinheiro da igreja. Obrigado. Obrigado.